Gosta de montagens ao vivo? Então se segure, porque vem aí, Vinícius DJ. Assim ó... Para de falar que tu é minha namorada, porque eu tô te namorando na hora da cachorrada. Eu tô daqui, eu vou até que te amo. Ah, piscina o calvinha, 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 piscina o calvinha. Tá descendo o calvinha, tá descendo o calvinha, tá descendo o calvinha. Para de falar que tu é minha namorada, porque eu tô te namorando na hora da cachorrada. Eu falo aqui, eu falo até que te amo Aquecendo com a lovinha, pra o ano tá novinha Descende o som da lovinha, revole de fuxica Aquecendo com a lovinha, pra o ano tá novinha Descende o som da lovinha, revole de fuxica Aonde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo Você curte o melhor das managens ao vivo Em youtube.com.br Má, milícias DJ Os melhores vídeos, as melhores managens É da tarde, estou louvada É da tarde, estou louvada É da minha alma Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?